Salve, cambada! Tudo beleza? NewHair aqui trazendo mais um vídeo. Um vídeozinho bem curtinho só pra atualizar vocês, hein? Vocês já estão vendo na tela um jogo maravilhoso, Gotch! Tell Me Why, hein? Ele está gratuito 100% na Steam e na Xbox Live. Pra quem não pegou o game, não tem uma assinatura do game pesa, não conseguiu jogar ainda, aproveita porque é o jogo full, hein? Ele está disponível por tempo limitado em ambas as lojas, 100% off na Steam até o 1º de Julho. Quem estiver jogando no PC, resgate ele. E no Xbox também é a mesma coisa. O capítulo 1 dele, Tell Me Why, o primeiro já era gratuito, o Bitter, mas aqui o capítulo inteiro, do 1 ao 3, o jogo completo, ele está 100% off também. Aqui vocês têm 20 dias pra resgatar ele. Hoje já é dia 11, até o final do mês, né? 100 reais ele está gratuito pra sempre. Ele está incluído na assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Mas caso vocês usem esse link, vocês têm o jogo pra sempre na biblioteca de vocês, independente se a assinatura de vocês inspirar ou não, né? Resgatem aí, né? Por mais que vocês não forem jogar agora, aí... É um joguinho até legal ali. Eu joguei os primeiros dois capítulos. Depois eu não aguentei o terceiro ainda, preciso terminar ali. O jogo dá 1500 de Gamerscore, 500G por capítulo. E é isso aí, os produtores do Life is Strange, né? Don't Nod Studios, jogo da Xbox Game Studios, né? Licenciado. Mas quem produziu foi a Don't Nod, aqui. Don't Nod Entertainment. Caso tu tenha curtido o Life is Strange, dê uma chance pro game. Tem uma narrativa legal, o jogo tá dublado agora. E é isso aí, galera. Vídeo curto aí. O link vai tá aí embaixo, no primeiro comentário fixado. Resgatem aí. E é nóis, galera. Valeu por assistir. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like aí que temos jogos gratuitos e atualizações de... De vídeos informativos sempre, galera. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.